Blogueiro que denuncia a prefeita de Alto Santo é agredido para calar a boca O blogueiro Caio França, conhecido por denunciar os desmandos da prefeita de Alto Santo, Iris Gadelha Foi agredido por quatro homens, que exigiram que ele calasse a boca e não desse queixa na polícia Os homens disseram para o blogueiro deixar a mulher em paz Segundo Caio, a prefeita não aceita críticas feitas à sua gestão e resolveu dar um jeito de silenciá-lo Em tempo, França foi intimidado a não tornar públicas ameaça de morte e as agressões Ele denuncia ainda que está a sua vida e corre riscos Em tempo, Caio França também teve seu celular quebrado Apesar de estar ciente de que sua vida está por um fio, o blogueiro irá à polícia civil denunciar tudo O secretário de Segurança do Ceará, André Costa, está ciente que precisa proteger o blogueiro Fonte CN7, a nossa página no giro da cidade com o repórter Biro Belo Notícias com credibilidade em todo o interior do estado do Ceará Apesar do Ceará, André Costa